Foi! Pessoal, a gente está aqui diante de uma Brotopo jararacuçu É uma jararacuçu Uma das espécies que a gente tem aqui no país Mais peçonhentos Um dos animais mais perigosos que a gente tem de serpente Esse exemplar foi encontrado na localidade aqui do Sana Foi um município que nos chamou lá para resgatá-la Ela estava dentro de uma caixa de banana Podendo causar algum acidente lá para o proprietário do sítio Então o proprietário nos chamou para resgatar A gente foi e resgatou Esse animal vai ser levado aí ao Instituto Vital Brasil Para ficar sob cuidado lá, sob cuidado do Vital Brasil E a gente pede à população que esse tipo de animal Quando for encontrado aí na rua Para não manusear, que é um animal perigoso Pode causar um acidente sério E chamar uma autoridade competente que possa resgatar esse tipo de animal A gente pede para não manusear E fazer o contato aí que a gente vai até o local para fazer o resgate Esse animal pode atingir até dois metros Não é um animal pequeno E inocula grande quantidade de veneno Podendo até levar a morte do indivíduo que foi acidentado por esse tipo de serpente E aí Obrigado.